Eu vou deixar a mão, Nezuko! Galera, esse episódio foi simplesmente perfeito. Teve o Tanjiro imitando, teve a animação impressionante e também teve o seu like no meu vídeo. Galera, quem é do time que já viu essa cena três vezes seguidas, comentem aí. Agora vejam a cena. Que episódio incrível, só não foi mais incrível. Que o seu like e a sua inscrição. Se inscreva para não perder nenhum conteúdo do canal, galera. Valeu, falou e até a próxima.